Música Boa noite. Oficinas do Festival de Verão da UFMG exploram a improvisação, usando corpo e objetos. O baile de carnaval marca o encerramento das atividades do festival nesta terça-feira. O Circuito Especial Festival de Verão começa agora. Música Estimular a imaginação das crianças através da música e usar o corpo como uma forma eficaz de comunicação foram os temas das oficinas que movimentaram este final de semana. Inovar é preciso, o resto é improviso. É com esse lema que o sétimo festival de verão abre alas para cinco dias de atividades que exploram a criatividade e a capacidade de inovar dos participantes. A gente aceitou com o maior prazer mesmo nessa tentativa de descobrir, de ver o que vai estar acontecendo, porque é meio tudo improvisado, né? Por mais que a gente tente planejar um escopo da oficina, a gente deixa abertura para as coisas acontecerem de acordo com o pessoal que compõe essa oficina. Então a ideia é experimentar mesmo. A noite de abertura, que começou com uma palestra intrigante de filosofia e física quântica, terminou agitada com a animação do músico Zé do Poço. Todo mundo orou Todo mundo orou O sábado começou logo cedo e nada de preguiça para os participantes. Na oficina Comunicação e Linguagem Visual, surdos e ouvintes aceitaram o desafio de se comunicar sem usar a voz. Aqui eu descobri uma outra concepção de comunicação que até então a gente menospreza. Foi difícil, vou ser honesto, foi, mas como temos um professor, o Tales, que ele é deficiente auditivo, e ele tem uma bagagem, um preparo muito grande, ele conseguiu traduzir para a gente esses aspectos e eu, sendo honesto, eu saí daqui já com uma carga grande de como saber proceder com uma pessoa deficiente e saber se comunicar com ela através de gestos, desse tipo de comunicação visual. A oficina contou com a ajuda de intérpretes de Libras do Centro de Comunicação da UFMG. E a prova de que são vários os artifícios para se expressar é o próprio coordenador da oficina. Eu acredito realmente que a pessoa humana tem várias formas de comunicação, a gente sabe disso. Não existe uma forma única, uma forma dada e pronta. Então foi muito bom ver todo mundo animado e isso correspondeu muito à expectativa do que a gente pensou para a oficina e também que futuramente surdos e ouvintes possam estar entrando em contato de outras formas. No domingo, o destaque foi a oficina de musicalização infantil. A criança é muito espontânea, então a gente faz esse trabalho de criar aula junto, fazer confecção de material musical para eles entenderem a fonte sonora, como é que faz para fazer um instrumento, como é que sai o som, o processo todo. Criação, eu componho, sou compositor também, então a gente às vezes até cria com alguns elementos que eu forneço, cria algumas músicas, alguns padrões rítmicos, é bem interessante. E pensando na sustentabilidade, olha só os materiais que o Rafael usou para construir esse tambor. Usei arame, usei plástico e um negocinho de madeira, porque o plástico dá som, a madeira dá som e o arame vai juntar as duas coisas. O público em geral também pode garantir um lugar na última sessão do Cine 0800. Amanhã, ao meio dia e meia, tem o filme Lixo Extraordinário, com classificação livre. E às oito da noite, tem Baile de Carnaval, no festival que pretende rediscutir o significado da festa popular. O carnaval tem um caráter libertatório, a gente sai das convenções e isso cria um espaço de oportunidades para você se recriar e recriar a sua percepção do mundo. A oficina Inovação, rima com invenção, traz para o público o desafio de unir reciclagem com conhecimentos científicos para solucionar problemas cotidianos. Confira os detalhes com o repórter Vitor Lambertucci. Um festival que é alternativo ao carnaval, mas ao mesmo tempo mantém a alegria e as brincadeiras dessa festa brasileira, né professor? Hoje o professor chama Cleiton, na verdade é Eduardo. Explica para a gente essa brincadeira. É que a gente está, todos aqui estamos reinventando tudo, inclusive os nossos nomes. Assim como um ator que encarna um novo personagem, né, interpreta um novo personagem, está interpretando também um novo personagem para olhar o mundo com outros olhos. Certo. Explica para a gente, qual que é o nome da oficina e qual que é o objetivo aqui? A oficina chama Invenção, Rima com Inovação. Porque para você inventar, você também tem que inovar, né? E a ideia é de usar o espírito carnaval, né, da liberdade que o carnaval oferece às pessoas, né, de se reinventarem. A gente está querendo reinventar o olhar para o mundo, inventar a nossa percepção do mundo. E com isso a gente pretende, por exemplo, dar novas funções a objetos que a gente sempre atribui uma única função, tentar inventar coisas novas para resolver problemas do nosso dia a dia. Também desafios lúdicos que nós vamos amanhã, por exemplo, fazer estruturas aí com itens alimentares e assim por diante. Sim, e nesse espírito inventivo de construção, criação, a física está no meio, né? Sim, porque a gente está todo tempo, temos que resolver os problemas usando física, como ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo aqui, né, nesses materiais e nas soluções que a gente utiliza para fazer, por exemplo, um crachá. Eu usei as propriedades do elástico, ele usou um palitinho para estruturar o crachá dele e assim por diante. Ok, obrigado, professor. Vou conversar com alguns dos participantes da oficina. Olha só, ele já está de lucas hoje, totalmente caracterizado. O que você achou dessa brincadeira? Nossa, muito legal, cara. A gente aprende brincando, né? Aqui são várias pessoas de várias idades, tocando experiências entre si, reciclando, né? Mostrando mesmo o que sabe, né? Muito bom isso. Agora você estava comentando comigo que hoje estaria em casa jogando videogame, mas percebeu que tem outras utilidades aí para as horas do dia a dia. Muito melhores. Acho que videogame não é tudo não, né? Tem muito mais coisa melhor que isso, cara. E com isso que parece sucata, dá para fazer muita coisa? Nossa, demais. Nossa, muita coisa mesmo. Só usar a imaginação que cria muitas coisas. Ok, obrigado. Vamos conversar com ele agora. Hoje você está de Carlos, né? Gostou da brincadeira também? O que achou de mais interessante na oficina até agora? Eu acho que essa possibilidade de experimentar objetos, mudando a utilidade deles, né? É um exercício legal para o cérebro. Certo. E o que você já conseguiu criar aí? O seu crachá já foi totalmente inventado com o lixo, né? Seria jogado fora. É. Pegar esses materiais que não teriam utilidade e dar utilidade para ele, eu acho que é uma grande barata dessa oficina. Legal. E sobre a ideia do Festival de Verão, né? Essa questão da imaginação, você gostou disso? Dessa coisa de vadiar, é preciso, o resto é improviso. Você acha que isso aplica à nossa vida, ao nosso dia a dia? Eu acho que é fundamental, né? Sem a vadiagem, sem o ósseo, sem a criação, a gente não avança em nada na sociedade. Certo. Obrigado. E isso tudo, essa brincadeira, dá para ser usada no dia a dia, né? Como o professor de física falou para a gente. A gente pode colocar no nosso cotidiano. Vitor Lambertucci, no Festival de Verão, UFMG. Além da exibição do documentário Lixo Extraordinário, no Cine 0800, amanhã o Festival de Verão encerra suas atividades com um baile de carnaval, marcado para as 8 da noite. Um festival que, ao mesmo tempo, que é alternativo ao carnaval, dialoga com a festa popular. Eu vou conversar com a coordenadora geral do festival, que é a Lúcia Castelo Branco. Lúcia, explica para a gente como é que funciona esse conceito, que é alternativo ao carnaval, mas que vai terminar em um baile carnavalesco. Exatamente. É alternativo, mas não no sentido de excluir o carnaval. Ou seja, aqueles que não vão ficar dormindo o dia inteiro porque tiveram ressaca, ou que vão estar no bloco o dia inteiro, não são absolutamente carnavalescos com dedicação exclusiva, podem estar aqui fazendo oficinas que são relacionadas de alguma maneira ao carnaval. Porque tem adereços sucateiros, tem oficinas de errância, que elas saem pelas ruas, entram nos blocos e voltam. Então, é alternativo, mas não se opõem ao carnaval. E como a gente fez essa escolha esse ano por estar aqui no Centro Cultural, que está na Praça da Estação, ao lado de onde acontecem os blocos e o carnaval aqui de Belo Horizonte, a gente propôs, e também como nosso tema, nosso conceito é a improvisação, e isso não garante pra gente que a gente vai ter uma amostra de produtos finalizados no último dia, mas tudo em processo. Então, a gente pensou que um desfile carnavalesco é bem mais interessante do que uma exposição estática, parada. Então, a nossa amostra vai ser um desfile carnavalesco, com a Velha Guarda do Samba, que já é um grupo que faz residência aqui no Centro Cultural, e depois um DJ, que é o Alexandre de Sena, animando aí mais três horas seguidas de carnaval. A gente vai ter também uma oficina de drinks nesse momento aí, acontecendo, né? Então, ainda tem um tiragosto aí de drinks, assim, dentro de uma oficina. Muita coisa boa, né? E todo mundo pode participar, mesmo quem não está inscrito nas oficinas? Mesmo quem não está inscrito, porque o Centro Cultural já tem um carnaval tradicional. Não é exatamente esse o carnaval que a gente vai fazer. É um fora da tradição, porque é um carnaval festival, né? Que vai acontecer. A gente vai limitar o número de convites, vai ter senha, porque não dá para encher demais aqui, no máximo 300 pessoas, mas todo mundo da cidade, aos carnavalescos, aos curiosos, aos inscritos, vai poder participar. E onde que as pessoas podem retirar a senha? Lá na portaria, aqui embaixo, na portaria do Centro Cultural. Certo, muito obrigado. Bom carnaval para todo mundo, né? Todo mundo. Vitor Lambertucci, no Festival de Verão da UFMG. A folia toma conta de Belo Horizonte. Nessa segunda e terça, as escolas de samba de BH desfilam no sambódromo montado na Avenida dos Andradas, a partir das seis da tarde. E os blocos de rua também seguem com programação intensa nessa terça-feira. Confira. Na terça-feira, o bloco Baque de Minas sai a uma da tarde da Praça Duque de Caixias, no Santa Tereza. No funcionários, os foliões do Bloco Coletivo do Delírio vão se encontrar a partir de duas horas, na Avenida Getúlio Vargas, esquina com contorno. No mesmo horário, no Padre Oztáquio, a folia é com o SBC, Samba, Bobagem e Cerveja, no Bar do Bolão, que fica na rua Vila Rica 637. Com o feriado de carnaval, é importante ficar atento ao que abre e fecha no período da folia. Saiba agora como fica o funcionamento de alguns serviços essenciais da capital. O comércio não funciona durante o carnaval. Na quarta-feira de cinzas, a abertura dos estabelecimentos é facultativa a partir do meio-dia. Já o funcionamento de lojas em shopping centers é definido pela administração. Não haverá atendimento bancário nesta terça. Na quarta, as agências abrem ao meio-dia. Os restaurantes populares ficam fechados até quarta-feira. Os centros de saúde não funcionam na terça de carnaval, mas reabrem na quarta a partir de uma da tarde. As linhas de ônibus gerenciadas pela BH Trans operam amanhã com o quadro de domingos e feriados. Na quarta, circulam com os horários de dia típico. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. A edição de hoje fica por aqui. A edição de hoje fica por aqui.